Bom dia, já acordei, já estou lá embaixo, já tomei café Vou liberar vídeo daqui a pouco, vídeo de domingo E a internet aqui no quarto está ruim, está devagar, está parando Aí eu vou descer para fazer lá embaixo A gente ia para a praia agora de manhã, mas o tempo estava meio fechado Mas agora são 10h30, o tempo já está abrindo E é sempre assim, começa o tempo fechado, para vocês verem para cá Está cheio de nuvens, mas aí está ventando, o tempo já está abrindo A praia está cheia, hoje é dia dos pais Então o pessoal deve ter vindo passar o dia dos pais na praia Aí a gente vai terminar de liberar vídeo, depois a gente almoça E talvez a tarde a gente dá um pulinho na praia Estou achando a água meio suja aqui, estão vendo um monte de troço boiando ali Não sei, vamos ver o que a gente vai fazer Mas independente do que a gente vai fazer, eu venho gravar aqui para vocês Estamos aqui embaixo na recepção do hotel para liberar vídeo Porque a internet do hotel está uma merda Está ruim para caramba Lá no quarto estava, achei a noite toda carregando O vídeo subindo, de manhã ainda estava em 35% A internet caiu e sei lá o que que é, cai toda hora Aí aqui embaixo, onde tem o ponto de internet mesmo Também está muito devagar É a única coisa que a gente tem a reclamar aqui desse hotel, né? A internet A única coisa que a gente tem a reclamar mesmo é a internet, que é muito ruim E tomada no quarto, porque tem pouca tomada Cheio de aparelho, cheio de equipamento, celular, câmeras, computador para carregar E eu acho que só tem três tomadas no quarto É complicado E também não tem cobertor, tá? E só tem lençol Não, no edredom não tem, nem cobertor É lençol, isso que é um piquet que eles falam Então é um lençol mais grosso Aí a gente pediu mais dois para cortar, porque um só a gente fica com frio É porque aqui eles estão acostumados, né? Porque aqui não é frio, frio Mas como o ar condicionado do quarto fica ligado, acaba ficando frio Mas de ruim só tem isso, porque o resto do hotel é muito bom Aí acabei de liberar o vídeo agora, o vídeo de ontem, né? Do dia de ontem E o que eu gravar hoje eu não vou liberar amanhã Porque amanhã eu tenho outro vídeo para liberar Então na terça-feira eu libero dois dias juntos Domingo e segundo Estamos aqui na Orla e mesmo com o tempo meio nublado A praia está lotada Também dia dos pais, né? Todo mundo veio, curtiu uma prainha Olha só, aqui é legal que eles forraram um tapetinho aqui, ó Que dá acesso aos cadeirantes para ir para a praia Aí ali tem umas cadeiras que levam eles até a água Aí onde tem aquelas boiazinhas amarelas Eles colocam o cadeirante naquela cadeira e levam até a água Achei bem legal essa iniciativa, né? E a praia está lotada Olha Muito cheia Vai dar só uma volta aqui pelo calçadão mesmo Hoje estamos na maior moleza Não fomos à praia, não fizemos nada Estávamos de preguiça lá no quarto, deitada Aí agora são duas bocas de ver almoçar A Julia está morrendo de fome Eu falei, peraí que eu vou filmar a cara dela Estou com fome Olha só Uma carne de sol, eu acho, né? Já veio, ó, batata, arroz, feijão verde, farofinha de ovo Vamos almoçar porque senão a Julia está com fome, né? A gente já está ali, ó Eu estou a uma hora falando que eu estou com fome Está nada a uma hora que ela estava dormindo a uma hora atrás Uma hora atrás eu falei que estava com fome Meu pai falou que a gente já tomou café, eu não estou com fome E depois a gente vai almoçar Eu estou o que? Com fome Ela vai tomar café, ela come duas fatias de pão só Um monte de coisa para comer Eu comi tapioca, comi pão, comi salada de frutas E ela só come duas fatias de pão Aí fica com fome cedo, não? Mas é ok Então deixa a gente almoçar agora Saí para jantar agora Não fizemos nada hoje Ficamos até muito cansada Porque chegamos na sexta Aí cansada da viagem No sábado saímos, né? Depois fui para o shopping Então hoje estava meio que acabada, né? A gente dormiu a tarde Demos uma voltinha cedo na orla E viemos para o quarto Ficamos aqui Agora vamos sair para jantar Depois talvez vamos dar uma andada aí fora Para ver como estão as coisas Vamos ver que aqui é fresquinho Por sempre muita gente na rua Nas praias Está fresco Então a gente talvez dê uma caminhada aí fora de novo Viemos jantar aqui na companhia do chope Zia do chope, né? Não sei o nome E a gente estava para a gente comer uma picanha Agora vamos ver com a Julia o que ela está achando da picanha Julia? 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 Está boa sua picanha? Acho que nem precisa nem falar, né? Está muito boa Picanha, eu estava louco Eu estava com vontade de comer uma carne, gente Estava no Rio e está comendo carne sempre Então chega aqui e é carne de sol É peixe, é não sei o que Você acaba deixando a carne de lado Tem hora que dá vontade, né? Acabamos de jantar Estamos satisfeitos Comemos muita picanha Muito boa Estamos comendo muito boa picanha E agora viemos caminhar pela orla Um pouquinho antes de ir para o quarto Dormir de novo, né? Passa bom Eles estão me encarnando falando que eu sou Eu como e durmo Mas é que hoje estava meio assim, sei lá Ontem saiu, ficou o dia todo fora Então só ia no hotel para tomar banho Aí ficou, estava cansada Aí hoje estava desanimada Esse vento, não sei se está escutando alguma coisa Porque está ventando pra caramba Então estava desanimada Aí dormiu um pouquinho Agora nós Cheguei em casa e dormi de novo, né? Mas eu aqui Ah tá, aqui A gente vai ficar acordada a noite toda? Não Ah, então, pois é Mas a Julia dormiu A Julia dormiu antes do almoço Ela dormiu entre o café da manhã e o almoço Ela dormiu entre o almoço e o jantar Pois é Ela acabou de acordar e dormiu de novo E o meu último está ficando Pois é Pois é, então Ninguém fala para acordar na bela da manhã Então Aí estão me encarnando porque eu dormi à tarde, ué Mas eu estava cansada, gente Muito cansada Fui dormir tarde, fiquei editando o vídeo E acordei de manhã e o vídeo não tinha subido ainda A internet deu pau, aí não subiu Aí fui botar de novo Então, eu trabalho muito, gente Para vocês verem Então é isso Maramos aqui no Ciosk de novo Rapaz, o Gusto está tomando uma água de coco aqui, ó Eu não tenho não Porque eu estou cheia de 3 reais Deu direto Pois é, 3 reais, ó Acho que nesse quiosque o coco mais barato Ó, faz o comercial aí Nesse quiosque aí Ó lá, ficou com vergonha Faz o comercial aí Faz o comercial aí, ó Todo mundo se escondeu Faz o comercial do quiosque Que eles se esconderam É o coco mais barato da praia, gente 3 reais Em frente ao nosso hotel Pois é, ó Em frente ao meu hotel aqui, ó O Internacional Palace Então, quando vocês vierem para Recife Vem aqui nesse quiosque aqui em frente Tá? Que é um pouco mais barato Geladinho Vendimento 10 Bom dia Hoje é segunda O tempo está muito fechado Acho que hoje não deve sair sol Só por um milagre, né? Porque está muito fechado para cá, ó Aqui também A maré está bem baixa Olha como dá para ver bem as pedras ali Bem baixinha mesmo A praia está até vazia Ontem nós não fizemos nada Estava muito cansada Então a gente dormia a tarde toda E hoje, pelo visto Se o tempo não melhorar Também não dá para fazer nada Mas agora a gente vai descer Para tomar café E vamos ver se dá para fazer alguma coisa Hoje com esse tempo, né? Já fiquei mesmo Tanto tempo fechado assim Não é frio Então vamos ver Vamos tomar café Depois vamos fazer alguma coisa aqui, ó Vamos estar pegando pão Pegar pão, um suco Uma salada de frutas Eu não sei mais o que Eu peguei um suco de laranja Um pãozinho Queijo e presunto Salada de frutas A Julia está ali só no pãozinho, ó No todinho Que ela trouxe A cara dela De quem está com fome A gente está feliz Ó Também está aqui De uma tapioca O cara está fazendo ali Tapioca de queijo Tive que tentar aqui perto da TV Para assistir as Olimpíadas Agora tem a maratona aquática Feminina Primeiro dia aqui das férias Aqui na praia Boa viagem, né? Tomara que não apareça nenhum tubarão Né, Julia? O tempo está meio chocho O mar parece que vai melhorar Porque aqui é sempre assim Começa meio no lado Depois o tempo abre A gente resolveu vir à praia hoje Porque eu acho que amanhã Nós vamos fazer o passeio dos museus E na quarta nós vamos para Porto de Galinhas Daqui estamos indo embora, né? Então aproveitar para vir à praia Pelo menos um dia aqui Então, olha Essas pedras ali Tomara que ele não passe A gente vai sentar aqui Tá bom? Tá A praia A praia é muito bonita, gente É uma praia que lindo Gente, estava aqui sentada Fico sempre olhando para o mar, né? E eu vi um tubarão ali Aí todo mundo O Gui falou É ruim, hein? Você está doida Aí falei Não, fica olhando para aquela direção ali Aí ficou olhando Ih, não é mesmo Tinha três Três Passou Foi passando Passando daqui assim Foi até lá no final E, ó Estava aqui Aí foi andando até lá Andando não Nadando, né? Estavam nadando até lá Aí o Gui falou Se quer entrar Entra agora, né? Já que eles foram para lá Aí agora estou aqui Criando coragem, né? Para entrar Só que eu acho que eu não vou não Estou aqui vigiando ainda Se vai aparecer mais algum Gente, eu nunca tinha visto Tubarão aqui E eu vi O Gui falou Não é golfinho, não? Falei Com certeza não é golfinho Não é? Era escuro Muito estranho Se pegar, tá bom Você vai sair até no Jornal Nacional Você Ah, palhaço Você vai bombar É Então, se ele pegar O canal vai bombar Porque vai passar no Jornal Nacional Vou entrar só um pouquinho Aqui no raso Aproveitar que o chuparão A gente vai para lá, né? E tem um monte de gente ali do lado Então, se ele tiver que escolher alguém Ele vai escolher aquele povo que está ali, ó Que tem mais gente Então, mais carne, né? Ah, a água está fria Está fria aqui Está quentinha, não Está gelada Está gelada É, eu acho que eu não vou entrar não, hein? Só acho E a água está suja Não vou não, gente Acho que não vai ser dessa vez Que eu vou entrar na água Não mesmo Bom, agora eu animei O que falou que vai? Então, agora eu vou Porque se aparecer outro barão Ele vai ter duas opções, né? Então vai que eu escolhe ele primeiro, né? Pois é Então vamos ter A água estava fria A água estava fria O sol cedinho já na água É água fria pra caramba Bom, acho que até aqui está bom, né? Aí aqui a gente abaixa um pouquinho Para se molhar Abaixar logo assim Fica coragem Fica coragem pra abaixar Amarelou Pronto, já me molhei Já me molhei Então acho que já está bom Caraca Gente, o tubarão estava ali, ó Ali Aí foi até lá, ó A gente acompanhando ele E eu vi Eram três Três tubarões, gente Olha, nessa hora que eu falo Que se o tubarão for do tipo atleta For daquele tipo tubarão atleta Ele passa por cima desse negócio ali E fica escondido aqui Nesse raso, ó Olha onde que a água já está cobrindo, ó A barreira Aí vai que ele é dos saltos ornamentais E pula isso aí Ó Aqui não tem ninguém na água Quase aqui perto de mim Só tem um garoto ali E os pombinhos passeando aqui na areia E a Júlia catando pokémon aqui, ó Tô ensinando meu pai a jogar Né, pombinho? Você já viu algum tubarão aqui, do pombinho? Hein? Vem cá me falar se vocês viram o tubarão Cadê o pombo, gente? Eles estão cagando pra mim Nem me deram confiança Compensação, meu pombo aqui Tá aqui cantando Bora comer um camarão pra igreja? Não, não, obrigada Eu já fiz um peixe Olha Boa chuva Boa chuva, né? Vem com batata, salada, enfim, frito Muito bom, gente Já dei uma Dá por ele e o meio, ó Eles trazem embaladinho no plástico Não precisa nem almoçar, né? Eu e Julinha só pra comer esse peixão Gente, ó Vou mostrar uma coisa pra vocês Não tô entendendo A Júlia tá na frente A Júlia tá na frente, ó Rindo ali Olha essa pessoa na água Meu Deus, olha isso Olha isso, gente Ó Olha lá Eu acho que ele não é brasileiro Porque tá gritando umas coisas ali Que eu não tô entendendo Mas só podia, né? Porque Tá se divertindo Bom, pelo menos tá se divertindo, né? Porque os brasileiros vêm Minha gente aqui, ó Tá aqui morrendo de medo Entrar na água Ele tá ali, ó Aproveitando Voltamos da praia Comemos um peixinho Como vocês viram, né? Um peixão Nossa, tava muito bom aquele peixe E agora daqui de cima Olha como tá lindo O mar tá de duas cores, olha Tá vendo? Tá mais escuro pra lá A maré tá bem alta Agora daqui dava pra ver um tubarão legal, né? Eu vi Ele bem ali Ele foi até lá, gente Eu juro que eu vi um tubarão Quando eu mostrei Todo mundo socorrendo de mim Aí não acreditaram Aí depois eles viram O Guto viu e o Júlia viu também Tinha tubarão ali, gente Tinha Vamos ir assim arrumar O tubo já tá aqui Acabando ainda Não sei o que, né? Tá vendo? Tá vendo o Snap Tá vendo o Snap ali Não tem cheio espelho E agora nós vamos dar um pulinho Lá no Shopping Rio Mar Pra conhecer Ver como que é, né? Que a gente não conheceu ainda E talvez Pegamos um cineminha Jantamos Depois fomos pra casa Até hoje tá Bem nublado, né? Gente, tem uma prancha Lá dentro do mar Não vou mostrar Porque não vai dar Porque é muito longe Duas pessoas em cima de uma prancha Como assim? Do outro lado dessa barreira aqui Que é onde o tubarão não passa Então tem duas pessoas na prancha Deve ser loucas Ou então muito corajosas Porque eu não tive coragem De entrar na água aqui Na verdade eu entrei com a água Até a cintura só Abaixei, me molhei e saí Não piquei Porque eu fiquei com medo E as pessoas estão lá do outro lado Em cima de uma prancha Deve ser a Lelé da Cuca Só pode Mas a gente vai sair agora E se lá no shopping Tiver alguma coisa de interessante Eu mostro pra vocês Estamos no táxi Vamos pela orla Olha Mostrar pra vocês a orla Não, o sinal fechou Na hora que eu ia mostrar a orla, né? Vamos esperar o sinal abrir Aí abriu 10, 12 segundos depois Aqui abriu 10, 10 segundos depois Quando fecha é a mesma coisa Tem fechando, fechando Fechando, fechando Chegamos aqui no shopping Gente, o shopping é muito grande A gente pegou um mapa na entrada São três andares Muita coisa A gente já está pesquisando aqui o Wi-Fi do shopping Lógico, é a primeira coisa que eu faço quando eu chego Ela que é o Wi-Fi Eu não A filária está na bolsa A gente vai dar uma voltinha pra ver Quero ir na Zara Quero ver umas coisinhas lá Então vamos ver onde que é Oi, gente Vou jantar agora aqui no Rock e Ribs Olha o nome, ó Uma stick house Bem legal Olha essa escada Que legal O Guto já adorou, né? Que tem o Pearl Jam que ele gosta Tem o Bom Job que eu adoro Já estão lá em cima Tem as meninas ali, ó Super atenciosas Depois eu deixo o cartãozinho com vocês E a gente vai subir pra pedir lá em cima, né? A comida A gente vai cantar barulho Olha, gente A gente ainda chega aqui e está cantando Bom Job lá na TV, olha Bom Job Já gostei Você não está até nesse lado pra assistir o Bom Job lá na TV, ó Gente, que chique Gente, muito legal aqui Tem uma parede aqui toda de guitarras, olha E pratos, né? Bateria, que legal Essa parede Muito legal E aqui na outra parede tem a silhueta dos Beatles Olha lá A silhueta dos Beatles bem legalzinho mesmo Dentro do shopping, lugar tão legalzinho Adorei Acabamos de chegar do shopping Adiantou Estou com a barriga estufada Estamos estufados Não Não mostrei o prato da Julia depois, né? De comer a costela Parecia o prato dos Flintstones Só tinha aquele monte de osso, assim Ela comeu muito Depois ainda tomou sorvete Um copo daquele sundae do McDonald's Aí nós viemos logo embora Eu comprei lá um negócio na Zara Outro na Lupo E viemos pra casa descansar um pouco, né? Agora eu vou tentar editar esse vlog Liberar no canal Porque o dia está muito bom Está gostoso Está quentinho Porque a piscina que a gente ainda não veio Tem que tirar um dia pra vir aqui Mas é que a água é muito gelada Não é gelada? Então, a água é muito gelada Na praia hoje estava fria Imagina aqui, né? Deve estar gelada pra caramba Mas vou vir pelo menos um diazinho Pra mostrar pra vocês Então agora eu vou subir E descansar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau